Desde 1994, desenvolvo em parceria com a professora Ana Flávia de Oliveira uma linha de pesquisa em violência e gênero nas práticas de saúde. Ela foi construída articulando três eixos, a produção de conhecimento científico, em especial sobre a violência de gênero contra a mulher, o desenvolvimento de capacitações de profissionais das unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a criação de assistência integral à saúde das mulheres em situação de violência, assistência que chamamos de conflitos familiares difíceis, onde atendemos as mulheres. Essa é uma modalidade de pesquisa que até os tempos atuais sempre se acompanha de ações educativas e de ações de intervenção social no campo da saúde, buscando afirmar os direitos das mulheres a uma vida sem violência e a equidade de gênero no que diz respeito ao âmbito doméstico e familiar. Em termos acadêmicos, essa modalidade de pesquisa vem produzindo bibliografia científica, bibliografia técnica para os serviços, tais como protocolos de assistência para as unidades básicas de saúde, como mencionei, e materiais educativos e didáticos, além de material de interesse social, que são os guias de serviços da rede intersetorial de assistência em São Paulo para uso dos profissionais ou das mulheres e familiares que podem, através do guia, acessar os serviços no atendimento a casos de violência doméstica. Recentemente, de 2018 até este ano de 2022, como parte de estudos multipaíses sob a coordenação da Universidade de Bristol do Reino Unido, desenvolvemos e testamos a viabilidade de uma intervenção que melhore a resposta dessas unidades básicas de saúde para o atendimento de casos de violência contra a mulher no Brasil. Nessas pesquisas participaram, além do Brasil, o Nepal, o Sri Lanka e a Palestina, sendo a intervenção que foi avaliada quanto à eficácia de melhorar a resposta assistencial dos serviços uma capacitação de todos os atuantes nas equipes das unidades básicas, baseada nessa capacitação, tanto em um modelo criado e usado no Reino Unido, em Bristol, quanto no modelo criado e usado no Brasil, em São Paulo. A que mencionamos antes, voltado para casos de mulheres envolvidas em conflitos familiares difíceis, o CONFAD. Buscamos no Brasil uma intervenção alinhada às políticas em curso para a violência contra a mulher, avaliando mudanças na identificação dos casos, seu acolhimento e o referenciamento para a rede intersetorial de atendimento, e mudanças na saúde sexual e reprodutiva e nas experiências de violência das mulheres identificadas nos serviços. Buscamos no Brasil.